Enquanto os clientes se queixam de atrasos nas entregas dos Correios, outras empresas começam a aproveitar para atender essa demanda que só cresce com as vendas pela internet. A Fernanda importou uma peça para o carro e hoje foi procurar no centro de distribuição do Riacho Fundo. Chegou dia 9 aqui nos Correios e retornou para Curitiba. E eles estão falando agora que a gente tem que entrar em contato com Curitiba para poder voltar para o Correio daqui de Brasília. O Francisco comprou uma calculadora financeira pela internet. Desde o dia 18, dentro do Correio, ela não se movimentou, nem saiu para a entrega, nem transferiu de uma região para outra e até o momento eu estou sem o meu produto e sem saber o paradeiro. Ontem aqui no DF2 nós mostramos casos parecidos com atrasos ainda maiores e durante a reportagem recebemos outras dezenas de queixas. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios diz que o problema é falta de funcionários. Muitos saíram nos últimos dois anos no plano de demissão voluntária. Os que ficaram trabalham de forma sobrecarregada, não conseguindo dar conta do serviço todo. Já os Correios dizem que entregam em média 1 milhão e 200 mil encomendas por dia em todo o Brasil. Mas desde dezembro elas estão acumuladas porque aumentou em 30% o número de encomendas nacionais e em 150% as internacionais. Os Correios não admitem a falta de pessoal. A empresa reafirmou que está trabalhando para colocar as entregas em dia. Quando? Até o fim de março. Enquanto isso, as vendas pela internet só aumentam. Veja só, em 2011 as empresas faturaram 18 bilhões. Ano passado chegaram a quase 49 bilhões. Aumento de 260% segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. O Centro-Oeste foi a região do país que teve mais aumento no comércio pela internet entre 2016 e 2017. E com o crescimento da demanda o mercado acaba se movimentando. E outras empresas, grandes e pequenas, já fazem entregas de encomendas para atender a área de serviços. O mercado ele clama por qualidade. E quando ele não consegue ter essa qualidade nos meios tradicionais, ele vai buscar outras alternativas. As empresas estão realmente se adequando, se adaptando, fazendo ou aquisição de novos caminhões ou alocação para poder fazer frente para essa demanda que surge no início de 2018.